Salve, salve galera! Tudo bom com vocês? Quanto tempo que eu não trago um vídeo de atualização de mod, né? Vamos para o terceiro vídeo do Aslaim. O Modstation no meu uso, eu acho o Aslaim mais completo, sempre está tendo atualização muito rápida, por exemplo, hoje saiu a atualização dia 16 do 8, e já tem a atualização pronta do Aslaim, você vai clicar aqui no download, e no meu caso aqui já está instalado, tá? Então vocês podem pular essa parte aí, mas para vocês se aparecer uma mensagem dizendo o suposto vírus e tal, pode executar assim mesmo, não tem problema, tá? Não tem nada de mais. O Aslaim é liberado pelo World of Warships também, como o próprio Modstation, né? Você exabilita a janelinha aqui para ativar a visualização, e você olha esse tipo de coisas assim. Eu particularmente não uso, eu vou mostrar mais rápido o que eu uso no geral, tá? Eu acabo usando essa barrinha aqui, essa barra é bem legal, que ela mostra, se você for usar aqui os painéis laterais, ela mostra o HP dos adversários, o navio que está vivo e tudo mais, né? Que está em batalha ali naquele momento. Consumível Monitor, cara, esse daqui é muito importante. Se você apertar o Alt no seu teclado, na hora que você estiver jogando, você olha todos os consumíveis do seu companheiro de batalha, e tempo que falta de ação e tal, então você não fica precisando perguntar para o seu companheiro, né? Pô, você tem um radar, você tem uma smoke, por exemplo, né? Então isso daqui acaba ajudando bastante. Esse daqui eu também uso, porque eu gosto de saber qual esquadrão normalmente o porta-avião está vindo para cima de mim, por exemplo, o Hornet, ele tem dois esquadrões, o de bomba P e bomba HE, né? É bom saber qual está vindo te atacar. No geral, esses daqui, cara, esse daqui talvez pode ser útil, pelo tempo de você ver se tem dois barcas num cap, você acaba sabendo pela quantidade do tempo, né? O tempo está reduzido, né? De acordo com o que você entrou no cap, eles entraram lá, você acaba tendo essa vantagem. Eu, particularmente, não uso. Esse daqui eu acabo usando para não ficar perguntando se o meu companheiro está exportado ou não. Então você clica e ele habilita aquela exclamação laranja. Mira dinâmica, eu uso só a Horizon V4 e a V2. Normalmente, eu uso a V4 pela questão da cor, é uma linha preta, e ela acaba se destacando bastante na batalha, tá? O telômetro desse daqui é nada demais, mas esses indicadorzinhos aqui eu deixo na cor verde, que é para combinar com os outros itens que eu acabo usando também. O minimapa, eu uso o Battleframe. Toda vez que tiver essa área, por exemplo, essa aqui está meio amarelada, ali que está para ver uma imagem pequena, ela indica o range do radar do seu adversário. E esse azul um pouco mais forte aí, indica o range do radar do seu companheiro. Porém, tem um outro mod que eu acabo usando também, que mostra até o range de onde vai do radar do meu amigo, tá? E a gente aparece aí. Esse daqui mostra o ping, quando você pinga no mapa, por exemplo, algum companheiro seu pinga no mapa, ele mostra para você. Se daqui dá para você fazer uma configuração, eu já mostro para vocês também. Esses pings vermelhos na água, é ping de submarino, tá? Eu acabo usando também, acaba ajudando bastante a localização dessas embarcações super querida por todos, né? Aqui a árvore tecnológica, eu uso para mostrar alguma coisa aí que já passou, alguma outra coisa que já passou pelo jogo, não está mais no jogo. Às vezes um navio de teste que a gente não tem no porto, acaba aparecendo aí, tá? População do servidor, eu sempre deixo, é bom saber quantos players são online. Recursos, eu também deixo aqui, para não precisar, por exemplo, quanto que eu tenho de carvão? Ah, vou entrar no arsenal. Ah, quanto que eu tenho de aço? Vou entrar no arsenal. E aqui aparece tudo para mim no porto. O Karma Info, isso daqui é mais para o vaidade mesmo, isso daqui eu deixo habilitado. Carrossel Filtros, também deixo habilitado. Quero jogar com navio TR-6, clico uma vez. Navio americano, bom, clicou duas vezes, já está selecionado as embarcações. Essa rolagem aqui ficou muito legal, para quem tem muito navio no porto, você clica uma vez, ele vai do final da fila, para a ponta da fila, tá? Um clique só, você não precisa ficar rolando a bolinha do mouse e tal, que demora bastante. Excesso de penetração, eu acabo deixando isso daqui para mostrar o poder do overmatch, como eu faço a live, né? Que muitos aqui já conhecem, eu vou deixar o link da descrição aqui para vocês do meu canal. Escoline News, eu sempre deixo ativado, porque eu não gosto dessas notificações que ficam vermelhas, então eu acabo limpando. Eu tiro essa fumaça do porto também, porque ela acaba pesando um pouco, apesar de eu ter um computador bom, mas fica enchendo o saco, eu não gosto também não. Essas vantagens também ficam por questão da live, para você mostrar na hora que você tirar um print ou alguma coisa, fique em destaque o que você está usando, beleza? Esses mods de porto e bandeira, cara, eu acabo não usando nada, eu acho... Bom, tem gente que gosta, eu praticamente não gosto, esses mods de exibição de batalha aqui, você pode colocar uma bonequinha, por exemplo, aqui ó, que ela fica como a shell do seu navio, tá? Tudo isso daqui vai ficar como a shell do seu navio, por exemplo, a Excalibur. Só que eu não curto também, então eu acabo não colocando o rastro também dos tiros. Isso daqui, a Flak foi mexida graficamente recentemente, e a Flak acabou deixando muito escuro na hora da explosão. Então assim, aqui dá para você deixar no transparente, isso daqui é o máximo que ela chega, isso daqui é o mínimo, ou remover. Remover eu não indico, porque você não sabe onde vai estourar a Flak, então você não consegue desviar, você não sabe onde ela está explodindo. Então eu deixo no mínimo, dá para você ver embarcar seu inimigo, você consegue ver a Flak e você consegue manobrar, beleza? Reperência de sujeira, fica aquele negócio na tela, quando está pegando fogo no navio, fica aquelas chamas embaixo, eu acabo tirando também, né? Mesmo exemplo dessa daqui, eu já uso os dois aí, que é o da água, né? Você pega o mapa com neve, ou com... Porque está chovendo, ele acaba molhando muito a tela, porra, uma puta bosta para enxergar. Fita pequena, eu deixo ela pequenininha assim, ela fica bem discretinha no mapa, rádio localização, esse daqui, ó, do RPF, né? Eu acabo deixando na cor verde também. No Battle Expert, eu deixo ele ativo, mas eu só deixo esse daqui ativo, tá? Se você ativar esse daqui, o Compress, essa paradinha aqui, ele acaba sumindo, tá? Então, Battle Expert 2, aí eu deixo no meio, um pouquinho para a direita, beleza? Emblemos, fitas, essas coisas eu não uso, carregamento de batalha também não. Então, aqui, remova o texto desejado, isso daqui só para deixar um pouco mais limpo, na hora que você apertar um ESC, por exemplo, ou apertar um M, você acaba tendo isso daqui mais limpo, você não tem esse tipo de ginsagem que aparece em ambos, tá? Essa visibilidade de torres aqui é legal, mas eu acabo não usando tanto, porque eu não uso um barco, normalmente fica muito estático, no caso, num competitivo, né? Um Desmones, por exemplo, esses barcos têm que se importar, tem que dar bastante importância para isso, tá? Esse status do armamento secundário, eu não uso, esse barro também não, o Regen Assist eu uso, ele mostra o melhor time de você usar o seu consumível, basicamente, por exemplo, aqui, a sua cura cura 4.396, mas ela pode ir até 4.401, então você está perdendo alguma quantidade ali, mesmo que seja pequena, né? Nesse caso aqui não é tanto, mas se você usar uma cura com 2.000 apenas, você acaba perdendo 2.000 dessa cura, né? Então, isso daqui eu acabo usando para porta-avião, mostra o time dos consumíveis, né? Por exemplo, Fighter, Fighter, esse número, tá vendo ali, 10 segundos barra 1, é o tempo de ação que o Fighter ainda tem, mas, um Fighter. Do outro lado aqui já está pronto o Fighter, e são 3 Fighters que ele tem no total, e no outro aqui ele já gastou todos, então, esse mod, ele acaba auxiliando bastante para quem joga com isso. Vai ficar Monitor, para quem acompanha a live aí, já deu uma olhada bastante com relação a isso daqui, toda vez que você entrar em batalha, você estiver jogando, e fica o nome laranja na hora que você apertar o Tab, mostra que o jogador está FK, tá bom? Então, isso daqui acaba ajudando bastante, às vezes você fala, putz, aquele cara sumiu já por muito tempo, às vezes o cara está FK e você não sabe, então, ajuda bastante. Módulo Stage, esse módulo aqui, toda vez que você apertar o Alt no seu navio, ou depois que você já morreu, você consegue ver do seu companheiro o HP dos armamentos, tanto do canhão quanto dos torpedos, tá? E a gente sabe que os torpedos têm um RNG aleatório, em questão dos HP, né? Às vezes você tem uma hack com 3 mil, e você tem uma hack com 400 e pouco. Você toma um tiro, ela rapidamente destrói, tá? Danos detalhados, isso daqui eu acabo usando, principalmente no competitivo, às vezes você toma um tiro, que você não suportou o navio, ele está passando por trás de uma ilha, alguma coisa do tipo, e ali vai mostrar pra você quem foi que atirou em você, beleza? Esse do ping aqui, eu acabo usando só pra destacar a cor. 3D radar, esse daqui, que eu tinha mencionado ali, junto com outro radar, radar de companheiro. Quando você aperta o Alt, o seu companheiro tendo o radar, ele vai mostrar até o RNG que ele vai cobrir daquele radar, ou até mesmo você, tá? Então, por exemplo, tem um cara na Smoke, você não sabe se pega, você aperta o Alt, aí você repara de onde que o caráter é tirando, e aí você consegue fazer o cálculo aí do seu radar. Cronômetro, sempre importante, sabe qual o time que acaba a batalha, às vezes você está ganhando por um pouco, você fala, putz, eu preciso daquele cap. Não. Você não precisa, e o cronômetro está te mostrando isso. Contador de tiro, cronômetro de tiro, perdão, eu acabo usando, mostra o time que ainda estou espotado, né? Toda vez que você dispara, vai subir isso daqui, espotado por 20 segundos, que não seja de uma tempestade, né? E se espotou por 20 segundos, ali você já fica mais ligeiro. Cronômetro de radar, o tempo de ação que esse radar está ativo, desde que você pega ele do começo. Se você pegar o radar já disparado, você entrou nesse radar depois, é outra contagem, tá? Você vai pegar aquele time só que você ficou espotado. Reload timer, eu acabo usando também, mostra o tempo do... do canhão e também dos torpedos. O relógio, o relógio fica muito pela vaidade mesmo, acabo gostando do radarzinho aí. Esse smoke meter, ele serve pra... Às vezes, você solta uma smoke em linha reta e o seu adversário para dentro da smoke. Essas fumacinhas aqui, quando elas começam a juntar, é sinal que ele está parando. Entendeu? Então, isso aqui acaba, pra quem tem um pouco mais de experiência, riscar um tiro no escuro, um tiro no blind, você acaba tendo um pouco mais de eficácia na hora do tiro. Isso daqui eu uso por questão de modos de chat, de batalha. Eu acabo usando, por exemplo, digamos que esse jogador aqui, ele está ofendendo alguém, alguma coisa do tipo, eu tiro o print, mostro a embarcação que ele está, e eu faço o report. Esses mods aqui eu não uso, nenhum desses capitães. Eu usava alguns mods desses daqui, por questão do Stuka, por exemplo, que tem na Graph Zeppelin e tudo mais, mas eu parei de usar também. E aqui o que mais? Removedor de Neva. Isso aqui dá pra você tirar dentro do jogo também, mas já está no mod, já está mais fácil e boa. E aqui você escolhe, se você quer tirar também do porto, tal, tirar todos os mapas e porto. Eu só quero tirar da batalha, porque eu não uso um porto com neblina. Aqui, questão de limitador de FPS, eu deixo aqui 75, que é o firmware rate do meu servidor, no meu monitor. Para mim, isso daqui já está o suficiente. E os monitors, os monitors, se vocês tiveram interesse em aprender de como usar ele, deixa no comentário, eu mostro pra vocês. Beleza? Vamos instalar aqui o mod, criar um ícone na área de trabalho, o quero, aqui não preciso, aqui pode... pode apagar tudo da pasta, não tem problema. E vou abrir o jogo aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Espero concluir a instalação. Concluiu. Vamos abrir o jogo. Bom, voltamos com o jogo. Aqui que eu queria mostrar para vocês algumas coisas. Bom, como eu disse, aquele mod dos recursos, então aqui eu sei todos os recursos que eu tenho, a quantidade e tudo mais. Aqui também mostra a quantidade de jogadores no servidor. E eu queria mostrar para vocês, vou entrar na sala de treino aqui rapidão, só para mostrar uma coisinha para vocês. Vou colocar o mapa mais fácil aqui. Oceano. Deixa eu pegar o 10 monis. E sorto a batalha. Bom, aqui, como eu havia dito para vocês, dentro da batalha, aquele do reload. Aqui marca o relogiozinho, o cronômetro da batalha. Aqui vai mostrar o damage, como eu não coloquei nenhum barco, não vou tomar dano, também não vou dar dano. Deixa eu começar a batalha e eu mostro algumas outras configurações que eu uso em relação ao mod do mapa, tá? Da minimapa. Então, bom, pelo visto, alguns mods não estão funcionando. Mas, ok. Aqui, se você se atentar, vai aqui, choclamade, isso daqui, se você quiser, isso daqui não tem muita diferença. O importante aqui, o nome do navio, tá? O nome do navio que você está, com o seu aliado. Se você apertar o alt aqui, toda vez que você apertar o alt, isso daqui vai aparecer o nome do jogador. E o mais importante é esse daqui, Você está vendo lá? Então, toda vez que você pingar, então aqui, Então, se eu tirar aquele lá, tá vendo? Então, isso daqui, ele serve de atenção pra você ter essa localização, tá vendo? São esses três itens aqui que é importante de você usar. Olha lá, tá vendo? Aqui você vai marcar o mapa e aqui, se você clicar de novo, ele já habilita lá e acaba mostrando a localização diretamente onde você quer ou onde está seu adversário. Isso acaba ajudando muito. Então, no geral, é isso, galera, por hoje. Espero que vocês tenham gostado e forte abraço. Até a próxima. Demorou? Valeu! Tchau. 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 Tchau.